Ishiro Mizuki nasceu no dia 7 de janeiro de 1948. Ele é cantor, compositor, ator e dublador. Em 1968 lançou seu primeiro single e até os dias de hoje é um dos maiores intérpretes de temas de anime, tokusatsu e games. No meio artístico é conhecido como Aniki, o Grande Irmão. Fez parte da primeira formação da banda Chan Project ao lado de cantores consagrados como Hironobu Kageyama e Ricardo Cruz. É uma lenda viva entre os cantores do Japão, porque conseguiu cantar o seu repertório em mais de 24 horas seguidas, tornando-o o cantor das mil músicas. Música